Em reunião com prefeitos, ministro da saúde diz que vacinação contra a Covid-19 começa na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro. Produção industrial catarinense fecha novembro de 2020 com a segunda maior alta do país, na comparação com o mesmo mês de 2019, segundo o IBGE. Emosc renova alerta para estoques baixos de praticamente todos os tipos sanguíneos. No sul do estado, o número de ocorrências com águas-vivas cresce quase 350% em uma semana. E no esporte, a Bahia empata em casa com o Vitória e vê chances de acesso a Série A de 2021 ficarem ainda menores. Está no ar, o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Uma reunião virtual realizada hoje entre o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, e prefeitos discutiu a estratégia de vacinação contra a Covid-19. De acordo com os prefeitos, a vacinação já tem data para começar no Brasil. De acordo com o ministro Pazuello, a vacinação no país deve começar na próxima quarta-feira, 20 de janeiro. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que participou do encontro, adiantou outras informações repassadas pelo governo federal. Entre elas, que oito milhões de doses de vacinas chegam aos estados já na próxima segunda-feira. No domingo, a Anvisa vai fazer a deliberação da autorização para uso emergencial, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca. Em sendo aprovado, na segunda-feira começa a distribuição das oito milhões de doses. Eles chegam nos estados até terça-feira, que faz a distribuição para os municípios. Na quarta-feira, às dez horas da manhã, começa simultaneamente a vacinação em todo o Brasil. A partir dali, todos os municípios têm que estar preparados com a sua logística, com seus insumos, locais de vacinação, que Florianópolis, no caso, já tem tudo organizado. A previsão para fevereiro é o governo federal distribuir mais 30 milhões de doses da vacina e durante o ano de 2021, aproximadamente 400 milhões, sendo que a maioria delas será da Coronavac e da AstraZeneca, que terão produção nacional. Na primeira fase da campanha, as vacinas devem ser destinadas aos profissionais de saúde que atuam no cuidado de pacientes graves, começando pelas UTIs e depois os outros profissionais que atendem diretamente pessoas com sintomas do novo coronavírus e que serão vacinados nos locais de trabalho. As ampliações para a imunização de outros profissionais ocorrerá conforme os imunizantes forem chegando. O plano completo da capital será divulgado dentro dos próximos dias, conforme orientação da quantidade de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Toda a logística já está organizada e os insumos estão no almoxarifado da Prefeitura. E por falar em vacinação, o governo do Estado divulgou os estoques de insumos disponíveis. A Secretaria Estadual de Saúde informou que dispõe de 710 mil unidades no almoxarifado central e que já distribuiu 2,3 milhões de unidades aos municípios. Quanto às seringas, 3 milhões já foram distribuídas para as prefeituras e ainda há 6,5 milhões de unidades em estoque. Também há a previsão de recebimento de 7 milhões de agulhas e 500 mil seringas nos próximos dias. O governo do Estado já repassou ao Ministério da Saúde que os estoques de empresas sediadas no Estado sejam mantidos em Santa Catarina. A Prefeitura Municipal de Imbituba, no sul do Estado, estuda a criação de uma taxa de preservação ambiental. A ideia é que essa taxa sirva para diminuir as aglomerações constantes em praias da cidade. O assunto foi debatido em uma reunião do prefeito, Rosevaldo Júnior, com empresários e representantes da comunidade. As constantes aglomerações em locais como a Praia do Rosa têm gerado cada vez mais reclamações. Moradores entregaram ao prefeito uma carta aberta em que criticam a situação no município. Segundo a Polícia Militar, o número de ocorrências aumentou em 54,5% nesta temporada. A Prefeitura prometeu intensificar a fiscalização e cogita implementar uma taxa de preservação ambiental semelhante à cobrada em Bombinhas, no litoral norte, como estratégia para diminuir a concentração de pessoas. De acordo com a Prefeitura, a cobrança seria para o acesso à região de Ibiraquera e à Praia do Rosa. Prestes a completar 2 mil inspeções no centro de Florianópolis, o programa Floripa se liga na rede. Expandiu a área de atuação nesta primeira metade de janeiro. Confira agora na reportagem. A nova área de atuação do programa abrange todos os condomínios residenciais e empreendimentos comerciais situados entre as praças Governador Celso Ramos e República da Grécia, no bairro Agronômica, próximo à Ponta do Coral. O programa já havia passado por toda a extensão anterior da Avenida Beira Mar Norte, até a esquina com a Avenida Mauro Ramos. Esta é a segunda etapa dos trabalhos do programa Floripa se liga na rede, na região da Avenida Beira Mar Norte. A primeira inspeção foi realizada no primeiro trimestre de 2020 e os resultados iniciais apontaram 96% dos imóveis com algum tipo de irregularidade. Atualmente esse dado foi coletado pelo programa e nós tivemos então uma queda mais ou menos de 20% no índice de imóveis irregulares dessa região. Atualmente então nós temos 74% desses imóveis que ainda apresentam alguma irregularidade. Considerando o grande período de atuação do programa nessa região, um ano após a primeira constatação, nós temos que esse valor realmente não diminuiu quanto o esperado. Isso deve-se muito pela falta de adesão dos proprietários, desses responsáveis por esses imóveis, na realização da correção das irregularidades que foram apresentadas pelo programa. O programa Floripa se liga na rede, realiza inspeções para identificar irregularidades na ligação dos imóveis à rede coletora de esgoto. O prazo para a regularização dos imóveis notificados varia de acordo com a irregularidade. 30 dias para os casos mais simples e 15 dias para esgoto ligado na rede pluvial, que é considerado crime ambiental. O proprietário do imóvel deve agendar o retorno, depois de concluir as adequações. O Emosc voltou a alertar a comunidade sobre a baixa nos estoques de sangue. De acordo com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado, a quantidade de bolsas de sangue está, em média, 15% abaixo dos níveis considerados adequados. Os tipos sanguíneos que mais precisam de doadores são O positivo, O negativo e A negativo. Também estão em quantidade reduzida os tipos A positivo e B negativo. A doação deve ser feita com hora marcada por telefone ou no site emosc.org.br. Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar mais de 50 quilos. 27 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil após a conclusão do inquérito relativo à Operação Célula Oeste, desencadeada em novembro do ano passado no extremo oeste catarinense. Foram seis meses de investigações sobre integrantes de uma facção criminosa que atua em Santa Catarina no tráfico de drogas, especialmente maconha, cocaína, crack e êxtase. As 27 pessoas indiciadas permanecem presas, segundo a Polícia Civil. Ao longo do inquérito, a polícia produziu provas que demonstraram a estrutura hierárquica, o funcionamento e a contabilidade da organização criminosa. Os policiais identificaram grande parte dos integrantes da facção que atuavam em São Miguel do Oeste e região. A seguir tem opinião política com Roberto Azevedo e veja também. Produção industrial catarinense registra números positivos em novembro, segundo o IBGE. Estas e outras notícias você confere logo depois do intervalo. A gente volta já.